E aí, o Brasileirão, o jogo Corinthians e Santos. Ah, um jogo back-trefenco, o Santos não tá afim mais de perseguir o Flamengo em busca do campeonato, já jogou a toalha. O Corinthians já jogou a toalha, já jogou o tênis, já jogou a mesa, já jogou tudo fora, não tá mais afim. Só tô pensando ali em lutar por uma posição num G4, num G6 e olhe lá, porque campeonato despiguetou o Flamengo, o Flamengo virtual campeão, o Flamengo pra perder esse campeonato tem que fazer um esforço terrível. O pior é que às vezes ele pode até fazer um esforço terrível de perder jogos, mas os aniversários não fazem esforços terríveis pra ganhar os jogos, aí fica difícil, né? E as chances só no finzinho, né? Mas perdurou 0x0 do início até o final, um jogo chato de se ver, chato de se comentar, foi sem gol lá em Taquera, ok? Tio Man e Peixe esquentam aí os últimos minutos, mas não conseguem marcar da arena, um jogo chato, chato, né? 0x0. 0x0, o que é que tem que se comentar de 0x0? Ah, nada, né? Um jogo chato, né? Muito naquem da história de um Corinthians e Santos, um jogo de sonolência. Vou fazer o seguinte, foi 0x0, não teve nada de bom nesse jogo, ok? Pronto, a notícia aparece aqui, eu mando um nome pra vocês aí. Valeu, galera!